Estamos no pavilhão da Igreja Católica, uma comemoração muito importante, poder executivo, diversas secretarias unidas para um dia importante. Falamos com a nossa secretária de junta de assistência social, Iva Volpi. Iva, hoje um dia onde as mulheres virtuosas serão contempladas com palestra e um show musical, valorizando o talento querenciano. O grupo Fluir vai estar animando a noite. Exatamente, é um momento muito importante e ímpar para as mulheres de querência. Há oito anos a gente começou o evento das mulheres virtuosas, onde a gente teve a união de todas as religiões, todas as igrejas de querência. E aí sim estaremos trazendo hoje uma palestra com a Maria da Penha, a famosa Maria da Penha, onde teremos muitos conhecimentos, esclarecimentos sobre a lei Maria da Penha. Olha, o pessoal já se fez presente, estava previsto para iniciar às 19 horas e agora já é o pontapé. Se iniciou a oração, logo na sequência ainda tem show e muito mais. Exatamente, teremos a palestra então de uma hora com a Maria da Penha, uma palestra virtual, porém de muita informação e muito importante, haja vista que Mato Grosso é o estado que mais tem violência contra a mulher. E quando eu falo violência contra a mulher, não é só contra a mulher, é qualquer tipo de violência para mulheres, para homens, para as nossas crianças. O nosso futuro depende também de como nós mães ensinamos os nossos filhos, por isso a violência não pode estar na casa das pessoas. Esse evento adquire, abrange todo tipo de mulher, não só evangélica, todos nós somos cristãos, acreditem em Deus, e hoje especialmente voltado para aquela mulher que sofre qualquer tipo de violência, tanto que a gente trouxe a Maria da Penha para fazer essa palestra, para ter mulheres que sofrem violência dentro de casa, que nem sabem que está sendo violentada, psicológica, física, de todas as formas. Então a gente veio aqui através dessa ação, dessa palestra, poder motivar essas mulheres a levantar também, a levantar a voz, a levantar a bandeira, abraçar a causa e se sofrer qualquer tipo de violência, se manifeste, tem meios a gente conseguir sair dessa situação, a gente sabe que é difícil, mas se a gente não levantar a voz, se a gente não tomar atitude, a gente não sai da situação. Então seja forte, livre e independente. De qualquer forma, a gente tem suporte, temos outras mulheres, tem outros meios que contribuem para que essa mulher seja libertada de qualquer situação que esteja exposta a qualquer tipo de violência. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom.